Jogo bugado? Você mutou todo mundo lá, ô Gama? Você deixou todo mundo mutado? Espera, Royal. O gás está se aproximando. É melhor sair daí. Os caras não falaram nada aí não, Jeff? Estão com... é 13 lá nessa partida. Ah. Gente, mano, aqui é muito comecinho, mano. É foda aqui. Aqui os caras vão cair tudo aqui, mano. E aí? Siga pelo local marcado, procura área. Os caras estão fazendo isso? Para eu ter uma avó, que é forte é trabalho? Que maldana, a gente estava fazendo isso aqui em casa. Se não derramado, não ter uma casa aqui porque é só... Vamos lá. O cara já solta o Vant, que coisa, não vai se foder. Nossa, eu vi barulho de Vant aqui, eu não vi não. E aí, vamos onde? Tem mercado aqui perto aqui, ó. Tem o vendedor aqui, se tiverem dinheiro. Qual? Vant inimigo acima. Agora sim. Mede calibre aqui. Helicóptero. Tem 125 aqui, Major, agora. 122. Caixa de armamento aliada chegando. Agora o cara pergunta, hein? Filmei a panela. Acho que aqui não tá ruim de safe não, hein? Eu comprou, eu vou comprar a caixa de colete. Eu tô com, eu tô full de colete, tenho 5 aqui se alguém precisar. Ah, então eu não vou comprar não. Ó, Morinha. Pega aqui, ó, Morinha. 3, ó. Ah, eu tô com 3 aqui. Eu pego mais 1, eu tava com 4. Era mais pra vocês. Munição também eu tô full. Comprar vant e ataque, quer comprar vant, ele morinha. Peraí, peraí. Tem um travado aqui, deixa eu ver. Ó, vem aqui. Daí, daí. Eu vou lá comprar. Comprar vant e solta já? Eu acho que não precisa soltar agora. Tá. Daí que eu vou pegar o ataque de dispersão. É o resto do vinho. Grana por aqui. Comprar o caixa de perto. Vai lá. 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 Na verdade. E agora... Vai lá. Vai lá. Amém. Amém. Olha o caminhão, está de trofe. É um pulo e está lá dentro. O caminhão está vindo para cá. Estou na mira dele. Não tenho visão daqui. Quem abriu o porto? Abriu o porto. Caixa de armamento aliada chegando. O que você acha ali? Isso. Quem abriu o porto? Só duas. Caiu duas. A gente trouxe no caminhão, não dá para jogar nada lá dentro. Desculpado, eliminado. Um caiu. Morreu rapidinho. Deu aqui em cima da casa lá. Tirei. Tirei colete. Pegado colete, pegado. Derrubado. Boa. É, esse daqui foi derrubado. Tem um no chão se pá. Olha lá, de novo. Tem outro lá em cima. Tem dois lá em cima. Cuidado aí. Está em cima da casa, levantado. Estão os dois em cima da casa. Não tem mais C4? Tem um RPV. Tem um RPV. O RPV não está derrubando os caras. Voltando, Felipe. E o outro lá. Voltando com o lado, amigo deles. Cuidado, Gambo. Vai pegar o truco por trás. Está chegando. Derrubado o outro de novo. Cuidado para eles não entrar aqui. Derrubei um. Baixa a dupla. Eliminado. Keep eliminado. Boa, molecada. A gente está em zona segura. Preparem-se para o ataque. C4. Vai subir lá para pegar o loot deles, não? Vou, vou, vou. Mano, que cagado dos caras. Sensor de pulsação aqui, quem não usa. Não tem. Mochila. Fechar as portas aqui, a gente fica aqui agora. Com esse mofoque. O foda é esse RPG, que eu taquei RPG para caramba. Olha, eu gastei todas as minhas munição de RPG. O que? O que? Vai lá, vai lá. Vai lá. Vamos lá. Maa. Vamos lá. Vamos lá. Ó, dá pra comprar mais ataque lá, se quiser pegar lá, tem dinheiro aqui, ó. Quer pegar ataque, alguma coisa lá. Quer que eu solto? Não, eu tô com um aqui. Fugo iminente, ó. Toma no cu, tô aqui no momento. Eu vou comprar outro Vant lá, posso? Pode. Dá contenção aqui pra mim. Quer comprar a caixa de munição aqui? Não tem dinheiro. Vant quase sem combustível, retornando pra reabastecimento. Colete vocês tem ainda? Tenho sim. Fugativa. Nossa, voltou vinte e poucos caras. Voltou todo mundo. Voltou todo mundo. Puta que pariu, mano. Eu, eu entrei. Mano, eu não gosto de uma casa que tá com a janela tudo quebrada, mano. Tinha que ir pra outra casa. Vamos pra essa da frente. Ah, não. Essa daqui, acho que não tem segundo. Indo por aqui. Mata ele, ano. Tenta derrubar. Dois, ó. Contato. Copiado. A caminho. Verde sniper, derruba. Deixa comigo. Tem gás chegando, zona segura realocada Sniper é a ultima, fusível de precisão Aqui Alto calibre Quem que quer? Você Gama, que quer? Aqui Gama, tem aqui Alto calibre aqui Eu vou usar isso O bordo desse caminhão ta me irritando Você pode ir ele Ó o ataque Protege Ah não é aqui não Tá chegando Mano eu iria pra essa casa aqui Indo por aqui Um 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 Cê Quer ir primeiro pra essa casa aqui? Seguindo Bora Ó o caminhão vindo, tava vindo de novo ali ó Caminhãozinho vindo ó Parou, tô trocando com os cara lá ó Ali ali, cachorro de caminhão Caminhão descer em Descero Eliminado Tem cara nas nossas costas em ó Na casa na frente do mercado Tem um cara trocando Seguindo É que tem um aqui ó Nessa casa aqui tem um Tô mirando Sobe ataque Tá na janela aí, tá lá ó Tem uma trofe em uso Dentro da casa Tô meio tiro de lata né Vai ser removilizado O foda é que eu tô sem RPG cara Eu tenho ataque Jogo tá dentro Eles vão subir aqui Eles vão subir aqui Tirei o colete azul Tirei o colete azul Derrubado Ele tá em cima? Tá, derrubado Ó o carro Acho que não chega Tem outro lá dentro Tem outro lá dentro né Será? Tem, tem um aqui nessa janela Tem um lá ó Tem um ó Tem três caras indo lá no fundo Cuidado aí Aliado remobilizando pra A.O. Ataque de dispersão aliado iminente Como é que tá aí? O cara tão aliado Puta mas não queria tanto RPG Caralho Tirei o colete Entraram aqui Entraram aqui Entraram aqui Entraram aqui Ah beleza Beleza Feijou a porta ou Gama? Ô Gama, tá o colete Colete Gama Eu tô sem colete Só Tem aqui ó A gente tá em zona segura A gente tá em zona segura Preparem-se Não fiz nem eliminado Não fiz nem eliminado O que eu matei Boa! Baixa confirmada Boa! Baixa confirmada Aonde? Embaixo? Armando explosivo Armando explosivo Pegou o colete Armando explosivo Elubado Boa! Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro Baixa dupla, boa! Mano, nada de colete velho Aqui em baixo Mano, vai saber quantos caras... Eu quero minha arma Cadê minha arma? Que eu previ minha arma aqui na hora da troca-tota Tô quase sem bala já também Foi no P7 Mano, dá pra comprar colete Foi mal, foi mal Ô, não quer me dar o dinheiro aqui, mori Eu vou lá tentar comprar colete E alocando Opa Tem alguém pra me dar cobertura ali? Dô Fui A luta acabou A área tá limpa Gás chegando Nova zona segura localizada Ah, ah Suca! O cara tá ali Pegou caminhão aqui Ah, eu Arvando explosivo Derrubado Veículo destruído Ó, entrado, 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 entrado Entrado, entrado Entrado, entrado Fui eu, fui eu Ah Ó, de novo foi tu? Fui eu Porque deu derrubado, mas não deu baixo confirmado ainda Vou fechar a porta aqui Olha o cara lá Eliminado Eliminado Deu baixa pra ti? Deu, agora deu Até vai se arrastejando lá no mercado Não sei o que ele tava pensando Peguei movimentação A brincage chegando Ó, tem cara lá em cima, lá ó Atenção pra ameaça Aqui ó Caralho, mano Já batei oito mesmo A gente tá em zona segura Preparem-se pro ataque Os caras ali do azul onde eu marquei vão descer, porque o gás tá vindo O sensor não pega ninguém aqui próximo, tá? Sob fogo inimigo Ninguém tem bala de RPG aí não? Tenho 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 Puta Infante inimigo acima Obrigado Valeu Ó Se puder é que eles caram te descer dentro da ponte Ó Se puder é que eles caram te descer dentro da ponte Pão Tato Nossa Que? Eliminado Bonito Derrubado pelo menos Lá no azul onde eu marquei, ó Nossa Só restam 25 Só restam 25 Tá chegando Nova zona segura Ah, reanimou Vamos pra aquela casa ali, ó Vamos pra aquela casa ali, ó Tá safe, ó Nossa, deu um derrubado muito bonito ali, cara Ó Nas costas tem, hein Aham Ó Fui 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 Último caixa da porta Ó Tenho dois Os cara tão vindo aqui Ó, vale comprar colete ali Não, os cara tá aqui já, mano Os cara tá na rua Os cara vai entrar na casa que a gente tava Ó, o sniper na casa à frente O sniper ali, ó Casa B Ô, Gama Da onde, Gama? Tó, Gama Tó O sniper tá naquela casa lá ainda, tá? Tá, eu tô olhando aqui as costas aqui, ó Ali Tô indo Entraram aqui, Gama? Fante inimigo acima Fante inimigo acima O Gama, ó Colete, Gama Nossa, eu derrubei um cara de muito longe, mano Deu nós Deu nós Entrada Tem um cara Tem um cara Marcando um canto, ó Ai, tô tomando Tô tomando Tô tomando de cima do morro Filha da puta Pela janela Pesado aqui Agora Peguei movimentação Cuidando Derrubei um Ô, louco, carai Tá no carateiro, velho Equipe eliminada Que ar Que ar Mas o cara tem, velho Compra bem, morrinha Compra bem, com a coisa Como é que ele vai comprar? Como é que ele vai comprar? A gente ainda vai morrer, velho Que ar Cás chegando Marcando nova zona segura Fante inimigo acima Ah, mano Que ar no carateiro, mano Cás chegando Uhum Calma Eu tô de máscara, calma aí Sai pela direita, morrinha Eu tô sozinho, pô Ai, ele passou Porra Sai, louco, maluco Ah, caralho Tem que filmar essa bosta aí, ó Puta que pariu, mano Tá filmado, maluco Ganhamos aqui Nossa, jogamos muito, hein É essa aí Essa aí foi Foda, hein Nossa Ó